Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje galera eu não podia deixar de passar esse dia sem falar do grandioso anúncio do novo Need for Speed Ou melhor dizendo aí, Need for Speed Reach Como de costume, a EA sempre enuncia o game com um trailer que obviamente mostra aí uma quantidade aleatória de carros insanos E claro, o foco né, que pelo menos pra mim é a customização que eu acredito que em breve eles vão divulgar Enfim, como a gente pôde ver no trailer galera, pelo que parece, Need for Speed Reach retorna né, aquelas fantasias de corridas urbanas de antigamente Enquanto a gente aí parece lutar contra os policiais, além de tentar ser o piloto ápice no universo do jogo Como o anúncio diz né, Need for Speed Reach vai ser lançado no dia 8 de novembro né Com os jogadores aí da Origin tendo acesso antecipado, Premiere pra poder jogar o game no dia 5 de novembro E pelo que parece, a EA promete trazer um gameplay em breve jovens, no dia 19 de agosto agora na Gamescom tá, então fique ligado hein Mas uma coisa que eu quero enfatizar no vídeo de hoje galera, é a presença né, de alguns carros já confirmados no trailer do game tá E como é o primeiro trailer, com certeza essa lista aí pode ser atualizada em breve claro E eu vou compartilhar com vocês, então confere o vídeo aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL